Olá nerdinhos tetudos, fãs de jogos, hoje o vlog é especial, estou menor aqui pra mostrar esse wallpaper maravilhoso de Game of Thrones que terminou ontem, a oitava temporada foi encerrado, o capítulo final foi exibido e um dos maiores fenômenos televisivos de todos os tempos, desculpa o barulho da rua, não tem como eu remediar isso ele encerrou. Tô aqui pra dar as minhas impressões, eu tô muito querendo falar sobre isso é difícil até, durante bastante tempo de canal eu às vezes tinha que procurar coisas sobre as quais falar pra fazer um vídeo e essa aqui é muito espontânea porque minha cabeça tá estourando e eu preciso conversar sobre alguém eu pensei em fazer alguns stories no Instagram falando, mas não seria suficiente então assim, pra começar é um vídeo recheado de spoilers, eu vou falar da série como um todo se você não assistiu até o final, se você não conhece a história, se você ainda está vendo, não assista esse vídeo sem mais delongas, vamos pra minha crítica da temporada final de Game of Thrones e da série como um todo vejam que não é uma crítica especializada, eu não manjo de cinema, eu não manjo de edição de som, de imagem é a crítica de um fã que com certeza vai falar os seus corações porque eu tenho certeza que vocês se sentiram assim enquanto vocês estavam assistindo a temporada final de Game of Thrones o primeiro aspecto é que nessa temporada final, a temporada 8 de Game of Thrones o número de episódios foi cortado de 10 para 6 sendo que a duração dos episódios, ao invés de serem 10 episódios e 50 minutos foram 6 episódios de mais ou menos 59 minutos em média então você cortou muito do tempo de história que poderia ser usado para desenvolver algumas tramas que foram tão bem desenvolvidas durante as outras 7 temporadas então a experiência Game of Thrones, o que nós estávamos acostumados a ver enquanto produto Game of Thrones que era um enredo tenso, um enredo complexo, cheio de tramóias um enredo que se desenvolvia sem pressa e geralmente nos últimos episódios ali tinha uma reviravolta, tinha uma morte de um personagem importante tinha alguma coisa que não se esperava ver ele foi completamente quebrado essa expectativa, o produto Game of Thrones o gostinho de Game of Thrones mudou de uma hora para outra de 7 temporadas para a 8ª aliás foi muito surpreendente durante a 7ª temporada a Daenerys lá lutando contra, no meio do gelo, contra o Rei da Noite perde um dragão e aí se anuncia depois da 7ª temporada que a 8ª será a última sendo que tinha muita coisa acontecendo muita coisa acontecendo, né? então o que vimos na 8ª temporada de Game of Thrones foram tramas inteiras resolvidas em um episódio ok, um episódio de uma hora, uma hora e dez mas mesmo assim a sensação de talvez correr com o roteiro não desenvolver bem a impressão de que os autores da série que não é o mesmo autor do livro, que é o George Martin os autores da série simplesmente pegaram e falaram assim nós precisamos terminar isso, eu não sei exatamente por que será que Game of Thrones não está dando dinheiro o suficiente? será que eles se cansaram de fazer isso e querem fazer outra coisa? a sensação que eu tive é que a história está sendo fechada com pressa então você tem uma trama inteira que é a trama, por exemplo, do Rei da Noite dos Caminhantes Brancos, do Exército de Mortos Vivos que é desenvolvida desde o primeiro episódio de Game of Thrones se você olhar lá no primeiro episódio já aparece um caminhante branco correndo atrás de alguns selvagens, da Patrulha da Noite isso é resolvido durante um episódio e eu fiquei me perguntando, cara, qual é a necessidade disso? qual é a necessidade de ter essa batalha dos vivos contra os mortos que se resolve de uma vez, de maneira que ninguém esperava de maneira rasa, sem nenhuma explicação eu pensei, ok, deve ser uma questão de roteiro para enfraquecer os exércitos da Daenerys que claramente dominariam qualquer cidade do mundo para que então a tomada de King's Landing ou a batalha contra a Cersei seja muito mais igual, muito mais emocionante eu pensei que fosse um recurso estamos usando o Rei da Noite para matar mais a metade do exército da Daenerys e aí vai ser muito mais emocionante o desfecho da série e não é isso que acontece, vocês já sabem pontuando essa coisa aí do Rei da Noite tem algumas coisas que ficam completamente sem resposta nessa temporada 8, inclusive o roteiro e o que nos é apresentado é em um ponto o Game of Thrones conta uma história e 20 minutos depois o Game of Thrones conta completamente outra história vamos pegar um exemplo vamos pegar um exemplo dessa batalha dos vivos contra os mortos-vivos os mortos-vivos dizimam a primeira leva de Dothraki que a Cali se manda para cima ali que está na escuridão um episódio até que todo mundo falou ah, é muito escuro mas eu gostei muito da ambientação dá aquela noção realmente de escuridão de não ter a noção do tamanho do inimigo de frio intenso daquela noite gelada muito legal e aí eles recuam e colocam fogo nas trincheiras e o fogo ele aniquila completamente os mortos-vivos o fogo ele para com a horda dos mortos-vivos os mortos-vivos não conseguem passar do fogo e por um momento você fala assim ok, o fogo é interessante contra a horda dos mortos-vivos o dragão vai ajudar, enfim e de repente os mortos-vivos eles não sei o que dá na cabeça deles na verdade é um comando lá do rei da noite eles começam a se empilhar em cima do fogo e passar por cima do fogo como se não fosse nada então é uma coisa que no momento faz sentido e na outra completamente não faz sentido outra coisa no episódio que é extremamente frustrante é um episódio que ele vai construindo tensão vai ficando tenso tenso, tenso, tenso tenso, personagens importantes vão morrendo vão ficando encurralados a gente espera que talvez o Jaime morra a gente espera que talvez a nossa querida Brienne morra enfim vai ficando tenso, tenso, tenso o Joeson na frente do dragão morto-vivo e resolve tudo bum do nada né a Arya vai e esfaqueia com um punhal o nosso querido rei da noite de uma hora pra outra completamente sem aviso sendo que o rei da noite ele tem aquela presença de espírito aquela presença mental nas hordas de mortos-vivos ele controla a todos ele tem aquela sinergia absurda né tem os seus não sei quantos caminhantes brancos que andam junto com ele 10, 12 tem aquela horda que entra juntamente com ele pra ficar de frente pro Bran e a Arya passa no meio de todos eles e não é vista e não é sentida e não é combatida aquele lugar tava completamente tomado por mortos-vivos e caminhantes brancos e a Arya consegue vir sem ser percebida e lutar sozinho contra o rei da noite e esfaqueá-lo na frente de todo mundo e tipo que? né uma hora o rei da noite se mostra extremamente poderoso o Joeson tá na frente dele ele caga pro Joeson ele simplesmente ressuscita aquela horda de mortos-vivos maravilhosa e ele controla todos eles ele vê tudo ele sabe de tudo tá tudo dominado papapá né tenso desfechos rasos coloquei aqui Arya Brandon Cersei Jaime Euron tomada de King's Landing são todos desfechos que cara não dá pra entender como é que eles constroem durante 7 temporadas uma personalidade a Arya passou por todos os perrengues do mundo pra se tornar talvez uma das assassinas mais mortais de Westeros serva lá do deus das mil faces e nunca mais foi citado né então assim se tivessem mostrado por exemplo a Arya usando algum tipo de disfarce pra chegar perto do rei da noite eu entenderia se ela tivesse se disfarçado de caminhante branco nada disso foi mostrado nada disso foi citado é simplesmente aquela coisa de ah você mata olhos azuis e verdes e vermelhos e não importa o que nós dizemos pro rei da noite pro rei da morte pro deus da morte hoje não né a própria Melisandre a sacerdotisa do deus do fogo não cara então ela faz participações ali em várias temporadas participações cabulosas ela pare a sombra que vai lá matar o o Baratheon que era herdeiro do do trono né o Renly é ela traz gente da vida da morte no caso do Jon Snow né ela abusa do Gendry e aí ela aparece no episódio toca fogo numa trincheira e desaparece igual o pó de Pirlimpipim extremamente raso o próprio Brandon Brandon ele beleza vira o o corvo de três olhos ele é um um arg poderoso ele pode ali ver coisas ele é um um sensitivo mas nada se desenvolve a partir disso nós não sabemos as verdadeiras capacidades do Brandon nós não sabemos exatamente porque o rei da noite estava atrás do Brandon ele fala assim ah o rei da noite veio atrás de mim porque eu sou a memória de Westeros tá e daí né raso raso não é desenvolvido poderia ter sido melhor trabalhado desfechos da Cersei e do Jaime e do Euron né Greyjoy cara a Cersei é um pé no saco desde o primeiro momento que Game of Thrones aparece na sua tela todo mundo odeia a Cersei todo mundo acha a Cersei um entorjo e aí o pessoal dá um final pra Cersei que é um final de pau mole né é uma morte extremamente decepcionante né tudo bem a Game of Thrones nunca foi um fanservice eles nunca vão simplesmente agradar ao público mas poderiam ter feito isso de milhares de formas diferentes ao invés disso dão um final romantiquinho pra Cersei e Jaime uma Cersei completamente descaracterizada durante a invasão de King's Landing que é uma Cersei que sempre foi sempre falou por entre os dentes com muito ódio ficou lá em cima da torre é completamente indefesa completamente sem um plano completamente sem aquela maldade né descaracterizada até o momento de abraçar com o Jaime e morrer só terrada que não faz nenhum sentido né tentando fugir um Jaime que brigou com o Euron Greyjoy Euron brigando com o Jaime por causa da Cersei se intitulando rei e falando eu vou te matar pra você conseguir viver você vai ter que matar outro rei tipo que? desfecho os rasos desfecho os rasos né não concordo a Cersei matou o Ned Stark poderia ter sido uma vingança da própria Arya né que a Arya falou eu vim pra King's Landing matar a Cersei né algumas cenas que não fazem o mínimo sentido a Arya com aquele cavalo branco no final da da destruição de King's Landing alguns dizem que o cavalo branco é reverência a uma criatura mística que aparece no meio de desastres mas a Arya pegou o cavalo branco cavalgou pra fora da cidade no outro episódio já não existia mais cavalo então confuso tirando os erros de filmagem né com o copo do Starbucks no meio da cena com o copo de água no meio da cena então é difícil sabe confuso até desfecho raso e trama mal elaborada olha só a tomada de King's Landing a a Daenerys tá montando nos dragões e de repente a armada de ferro a frota do Euron Greyjoy acerta duas lenhadas no dragão com aquelas bestas com aqueles escorpiões né com as balistas e derrubam facilmente um dragão adulto um dragão completamente poderoso no mar o que nos dá toda a a noção de que fudeu essas armas aí vão combater os dragões e não vai ser tão fácil assim né aquela noção justamente da simplificação de desfechos rasos de tramas mal resolvidas então num episódio com duas flechadas você mata um dragão no outro episódio a Daenerys simplesmente pega o dragão remanescente o Drogon e vai pra cima de 50 navios toma todo tipo de flechada evita todos queima todos os navios depois passa pela cidade em cima do muro tem 400 mil escorpiões balistas e bestas atirando flecha nos dragões nenhuma flecha pega e o Drogon vai lá e sozinho limpa todo mundo cadê o Game of Thrones te oferece uma coisa te faz pensar uma coisa e depois fala outra completamente diferente é desconexo peraí essas armas esses escorpiões que estão sendo usados contra os dragões são efetivos ou não? entendem o que eu tô falando? e o último ponto que eu tenho aqui são viradas de 180 graus não necessariamente somente na última temporada mas acontecem com frequência nessa última temporada né então enredos que foram desenvolvidos durante muito tempo cara Daenerys velho meu Deus do céu ela foi escrava ela foi maltratada ela é a libertadora e a quebradora de correntes ok durante sete temporadas ela vai construindo sua força ela vai construindo uma personalidade de governante né de futura rainha que tem aquele 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 ímpeto aquela identidade forte aquela noção de governo né uma uma pessoa idolatrada e do nada nessa oitava temporada em questão de um episódio ela simplesmente desmorona o personagem inteiro desmorona vira uma pessoa extremamente frágil extremamente vulnerável e acaba ficando eu não creio nem que caia na loucura mas assim dizem aliás que a história ela faz sentido por causa do rei louco que os Targaryen deixa o poder subir a mente pra mim não faz sentido né aquela aquela cena da Daenerys realmente tomando a cidade tocar no sino se renderam e depois ela começa a matar todo mundo uma virada de 180 graus completamente está indo pra cá você vira completamente do lado oposto né então não tem nenhum problema a Daenerys querer queimar a cidade não tem nenhum problema a Daenerys sofrer por amor ou ficar decepcionada com o Jon Snow ou ser a rainha má ou a rainha louca mas isso tem que ser trabalhado como é que um personagem de sete temporadas muda de uma hora pra outra num episódio tipo do nada né isso não é trabalhado então essas mudanças repentinas são frustrantes Jon Snow da mesma maneira né é não quero ser rei não quero me me misturar não quero influenciar vai lá e mata ela e aí mais desfecho raso né a Daenerys morrendo a Daenerys que era muito querida que todo mundo que grande parte da galera que curte Game of Thrones via como personagem interessantíssimo gostava da Daenerys tem um final xoxo Jon Snow grande parte da galera que assistia tem um final xoxo então assim não é pelo final em si não é pelo desfecho da história é como foi feito tá talvez se tivessem mais episódios mais tempo pra contar e elaborar melhor né e criar um pouco mais de tensão por volta dos acontecimentos fosse muito mais interessante é eu fiquei com gostinho de tipo sério sério né é outra virada de 180 graus o Tyrion tá ali no centro da arena pra ser julgado do lado do Verme Cinzento o Verme Cinzento fala pra ele se você abrir a boca mais uma vez eu te mato aqui agora e aí o prisioneiro traidor que é o Tyrion ameaçado de morte no minuto seguinte tá falando pra caralho sem o Verme Cinzento falar nada vai matar ou não vai e aí cadê o seu ódio né e aí o Tyrion vai e fala com todos os senhores de Westeros e o Brandon vira rei acho um desfecho ótimo pro Brandon que até o momento era um personagem secundário coadjuvante foi coadjuvante a série inteira e termina como rei outra virada de 180 graus o Tyrion tudo bem um pouco relutante né mas o Varys fez a cabeça dele pra que o Jon Snow fosse o melhor governante e ele mesmo chega e fala cara Jon Snow você é o cara você é o cara você é o cara você é o cara aí convence o Jon Snow a assassinar a Daenerys fala lá e simplesmente o Jon Snow deixa de ser o cara e do nada tira do chapéu assim Brandon nunca havia se falado no Brandon falar a história do cara é sensacional mentira mentira então é a impressão é que a impressão que ficou pra mim né pouca duração dos episódios tramas inteiras resolvidos no episódio desfecho os rasos e viradas de 180 graus coisas tiradas da cartola muitos fatos muitos acontecimentos muitos finais tirados da cartola talvez pra criar uma certa surpresa na audiência mas a minha impressão é que não teve surpresa nenhuma teve uma certa decepção uma certa uma certa sensação de meh pra mim surpresa é o Red Wedding é o casamento vermelho com aquele monte de morte com a traição gigantesca aquilo é surpresa e aquilo impactante emocionante o final gostinho de meh gostinho de meh pro Jon Snow gostinho de meh pro Brandon tudo bem é um rei interessante um rei que supõe-se que tem um conhecimento absurdo e uma sabedoria legal acho até que é bacana mas poderia ser muito mais sensacional porque não se sabe a que ponto ele desenvolveu esses poderes não mostrou-se nada do Brandon então meh o Tyrion continua na mesma sendo mão do rei um traidor meh continua absolutamente na mesma aliás o Tyrion enquanto personagem pra mim é o destaque positivo de Game of Thrones é um personagem que do começo até o final é claro que ele vai mudando na personalidade dele farrista beberrona de puteiro né mas sempre muito inteligente sempre muito perspicaz corajoso pra caralho de ir sozinho falar com a Cersei diversas vezes de libertar o Jaime diversas vezes né então é um personagem que tem nexo é um personagem que é tirando essa escolha do nada do Brandon e deixar o Jon Snow pra lá é que foi a virada de 180 graus do Tyrion ele se mantém fiel o tempo inteiro final meh pra Cersei final meh pro Jaime é final meh pra 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 Khaleesi e pro e pro Drogon cara os dragões em Game of Thrones não são aquelas criaturas lendárias sábias completamente todas poderosas como no D&D né um dragão no D&D ele se comunica por telepatia ele é uma criatura extremamente inteligente né no Game of Thrones eles são mais bestas mas eles são capazes de sentir emoção vídeo no episódio que o Jon Snow tava beijando a Khaleesi e o Drogon fica com ciúmes né e aí no último episódio ele vê o Jon Snow tendo matado a sua mãe e não faz nada ele cospe no trono ele cospe um ser emotivo né ele ficou doído ele cospe no trono desfecho raso né me então eu não sei qual tipo de final de personagem vocês acham que foi realmente sem sem né achei um final ok pra Sansa achei um final ok pra Arya mas a história dela poderia ter sido bem mais desenvolvida achei um final ok pro Bron da Água Negra aquele mercenário Samuel Tarly interessante mas pros personagens mesmo que importam que são os personagens centrais eu preferia que o Jon Snow tivesse morrido queimado pelo fogo de dragão por ter matado a a nossa querida Daenerys seria justo seria normal natural né tipo nossa assassinou a mãe dos dragões agora fodeu final mé então é o jeito como a história foi contada e não o desfecho da história em si a maneira celere a maneira apressada e rasa com a qual as tramas foram fechadas me decepcionaram é um fenômeno da TV que terminou com pressa que terminou descuidado que terminou é decepcionante na minha opinião digam o que vocês acham no comentário escrevam aí discorram desenvolvam os seus raciocínios mas a sensação que eu tive foi essa eu coloquei esses quatro pontos aqui e eu acho que ninguém vai discordar muito desses quatro pontos vocês podem argumentar sobre uma história ou outra eu tenho certeza mas duração dos episódios e menos episódios ou seja mais menos tempo para contar a história tramas inteiras resolvidas em um episódio ou em poucos momentos desfechos rasos e viradas de 180 graus quatro pontos que pra mim tiraram completamente o Game of Thrones do eixo que ele costumava correr ok grande beijo do Ogro espero que vocês tenham gostado desse vlog um vlog completamente diferente nunca tinha falado de seriados no canal geralmente é jogos ou minha vida pessoal alguma coisa de carreira mas esse aí mereceu espero que vocês tenham curtido deixe nos comentários deixe o like compartilhe se inscreva no canal nossas lives são twitch.tv barra joga como Ogro beijão do Ogro até a próxima k 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 Tchau, tchau.